Poderia pegar o microfone na mão, mas não tive a oportunidade Minha caneta não fazia letra, peça colocou a nave na garagem Na embalada eu gostava de ir, conheci minha mina na favela Mal sabia o que eu fazia, seu pai falava que eu faço mal pra ela Minha matrícula ela decorou, deixou comigo e não me abandonou E se um dia eu sair da lama é que foi a mão dela que me levantou Sem palavras pra minha rainha, que nunca me deixou voltar nada Ela sabe o que eu ando fazendo, mas sempre me espera orando em casa Mãe, com saudade eu tô da senhora Que seus meses se passou, hoje eu tô indo embora E por favor, perdoa seu filho Meu sonho é ser cantor, nunca foi ser bandido Mãe, com saudade eu tô da senhora Que seus meses se passou, hoje eu tô indo embora E por favor, perdoa seu filho Meu sonho é ser cantor, nunca foi ser bandido Poderia pegar o microfone na mão, mas não tive a oportunidade Minha caneta não fazia letra, peça colocou a nave na garagem Na embalada eu gostava de ir, conheci minha mina na favela Mas sabia o que eu fazia, seu pai falava que eu faço mal pra ela Minha matrícula ela decorou, fechou comigo e não me abandonou E se um dia eu sair da lama é que foi a mão dela que me levantou Sem palavras pra minha rainha, que nunca me deixou voltar nada Ela sabe o que eu ando fazendo, mas sempre me espera orando em casa Mãe, com saudade eu tô da senhora Que seus meses se passou, hoje eu tô indo embora E por favor, perdoa seu filho Meu sonho é ser cantor, nunca foi ser bandido Mãe, com saudade eu tô da senhora Que seus meses se passou, hoje eu tô indo embora E por favor, perdoa seu filho Meu sonho é ser cantor, nunca foi ser bandido Mãe, com saudade eu tô da senhora Que seus meses se passou, hoje eu tô indo embora E por favor, perdoa seu filho Meu sonho é ser cantor, nunca foi ser bandido Mãe Então solta a parte da CK Não solta, bora não E WG Explode Funk